O meu pranto chora, uma tristeza imensa bate no meu peito, não tem jeito, tudo foi só o meu defeito. A minha alegria foi embora, o grande amor que eu tinha, me deixando só, a sofrer. Madrugada, bate um silêncio. Já não tenho você, toda tristeza. Solidão, não sei o que fazer. Sem amor, um frio no meu corpo. Lembrando de você, me aquecendo com seus beijos. De batom, um sorriso escancarado. No seu beijo de batom, é num sorriso escancarado. Amanhece o sono, não chega. Parece, estou vendo Que será mais outro dia De tormento Por não ter você aqui De tormento Por não ter você aqui Chega mais um dia Uma semana, um mês, um ano Assim se passaram Vários anos Saudade bateu Tudo outra vez Tudo outra vez Tudo outra vez Tudo outra vez Obrigado.